E o ex-deputado estadual Tulisac também enviou um vídeo pra gente. Vamos ver. Falar de qual mané? Mané da imobiliária? Mané do mané pescador? Mané político? Mané da casa de shows? Mané do barco do Araguaia? Mané do rádio? Mané da televisão? Mané amigo? Um homem que viveu intensamente e que sempre cuidou dos filhos, brigava, mas cuidou dos filhos, de todos eles, até aqueles que não foram gerados por ele. Meu coração está muito apertado, porque eu sempre tive um sonho de trabalhar com Mané no início da minha carreira e consegui. E fiz do Mané um amigo.